Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram esse tempinho, já foram ao banheiro, tomaram uma água, né? É muito importante a gente se manter hidratado, principalmente nesse período. Já fizeram um lanchinho, quem estava aí com uma certa fome, né? Agora nós vamos voltar à nossa aula, certo? Eu sou a professora Mirthe e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos, nós faremos aí uma viagem pelas regiões brasileiras, isso mesmo. Nós vamos conhecer aí as regiões que compõem o nosso país, Brasil. E para iniciar, eu trouxe aqui para vocês uma música que se chama Herdeiros do Futuro, de Toquinho. Vamos ouvir? A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu, Luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o calo e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o calo e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. E aí vamos refletir um pouquinho aí sobre a música. Vamos? Por que herdeiros do futuro? Quem são os herdeiros do futuro? Os herdeiros do futuro são vocês, né? As crianças. E de que a música fala? A música fala o quê? Sobre o nosso país, sobre o quão é importante aí a gente cuidar do nosso país. E por que que nós temos que cuidar do país? Justamente pra que essa geração futura aí, ela tenha acesso ao que nós temos hoje, né? A própria natureza em si. E por que que a palavra aí, será, se repete tanto na música? Será que no futuro terão flores? Essa palavra, será, repete o tempo todo. Porque ela indica aí uma certa dúvida. Por que se tem dúvida? Se no futuro, por exemplo, terão flores? Devido às ações do homem sobre a natureza, né? Que tudo se torna aí de forma que a gente não consegue entender se haverá ou não. Devido às ações do homem sobre a natureza. Então, essa palavra será, ela se repete tanto na música por indicar uma dúvida de que se no futuro a gente terá essa natureza ou não terá por conta aí das ações do homem. E vamos falar sobre as regiões do Brasil. O Brasil aí que tem cinco regiões. Nós temos a região norte, região nordeste, região centro-oeste. Nós temos a região sudeste e a região sul. São as cinco regiões aí que compõem o nosso país. Sobre a região norte, nós temos aí os estados de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins. Esses são os estados aí que compõem a região norte. Cada estado, ele tem uma capital. Por exemplo, o nosso estado, a Bahia, a capital a gente sabe que é Salvador. Os outros estados também têm uma capital, né? Amazonas. A capital de Amazonas aí seria Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém, né? Seria a capital de Pará. Tocantins, Palmas, Rondônia, Porto Velho, Acre, Rio Branco. E o legal quando a gente vai estudar aí sobre as regiões é que essas regiões, elas se assemelham em muitas coisas. Por exemplo, o tipo de vegetação, às vezes coincidem ali, né? Devido à região. Pode ter mais um tipo de, por exemplo, os biomas, né? Que a gente vai estudar de forma mais profunda, mais pra frente. Os biomas se assemelham muito de acordo aí com a região, mas em uma única região pode ter mais de um bioma. Pode ter dois biomas ou pode ter três biomas, né? Mas, geralmente, essas regiões, elas têm algo que as torna, né? De certa forma aí, um pouco parecidas. Pode ser a cultura, pode ser o clima, o tipo de vegetação, né? Os tipos de animais que ali existem, né? Tem algo que as aproximam. Aí, essa área da região norte, ela corresponde a 42,27% do território brasileiro, sendo ela a maior região brasileira em superfície. Quando a gente fala a maior região em superfície, é em território, não é em população. Em questão de território, ela seria a maior, certo? Nessa região estão localizados o maior estado e o segundo maior estado do Brasil, que são, respectivamente, Amazonas, o maior estado e o segundo maior, Pará. Temos a região nordeste. A região nordeste é a nossa região, uma vez que a Bahia está aí no nordeste. A região nordeste conta com nove estados, sendo eles Maranhão, com capital São Luís, Piauí, que tem capital Teresina, Ceará, com capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, com capital Natal, Paraíba, capital João Pessoa, Pernambuco, com capital Recife, Alagoas, com capital Maceió, Sergipe, com capital Aracaju e a nossa Bahia, que tem como capital Salvador. Esses são os nove estados aí da região nordeste. Como eu disse para vocês, essas regiões, elas carregam algo em comum, né? Seja a cultura, o clima, que vai estar relacionado com o tipo de vegetação, a flora, né? Fauna, dentre outras características. A região nordeste, então, vai abranger esses nove estados aí brasileiros, possui uma grande diversidade natural. E é a segunda região mais populosa do Brasil, certo? Ó, a região norte é a maior em extensão territorial, em terra. Já a região nordeste, uma das características é, que seria a segunda região mais populosa do Brasil. É extensão territorial? Não. É em quantidade de pessoas, certo? De habitantes. Ela seria aí a segunda região mais populosa. Temos aqui a região centro-oeste, que como o próprio nome fala, centro, né? Centro-oeste. Ela está mais no centro do Brasil e fica a oeste. Então, centro-oeste. Que vai contar aí somente com três estados brasileiros. Quais são eles? Mato Grosso, que tem como capital Cuiabá. Nós temos aí Goiás, que como capital nós temos Goiânia. E o Distrito Federal, que tem como capital aí Brasília, que é a capital do nosso país, certo? Fica aí na região centro-oeste, Brasília. E temos também Mato Grosso do Sul, que tem como capital Campo Grande. Então, quais os estados que compõem a região centro-oeste? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, certo? Distrito Federal, que tem como capital aí Brasília, que é a capital do Brasil também. E aí aqui a gente tem que a região centro-oeste, nessa região, 18,73% da área do país vai equivaler a essa região aí. E ela vai conter aí 6,5% de toda a população do país. Representa ao lado da região norte um grande vazio demográfico. O que significa isso, pró? Vazio demográfico? Seria pequena população, né? Neste caso. Ocupação atual, expansão da fronteira agrícola, pecuária extensiva, soja, algodão. É tanto que a gente ouve muito falar disso lá na região, no caso, no estado do Goiás, né? Em Goiânia. Além de inúmeros investimentos modernos na indústria, comércio e serviços de turismo. Mato Grosso aí, antigamente, Mato Grosso, existia somente o Mato Grosso, né? Que foi dividido e aí hoje nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas antigamente era um único estado. E a região sul? Na região sul, nós temos aí o Paraná, que tem como capital Curitiba. Nós temos Santa Catarina, que tem como capital Florianópolis. Rio Grande do Sul, que tem como capital Porto Alegre. Então, na região sul, nós temos aí somente três estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela é a menor das regiões aí do IBGE, segundo o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. E ela é a região, a terceira mais populosa. Lembrando que a segunda mais populosa seria quem? A região Nordeste. A terceira mais populosa, a região sul. E ela é a menor das regiões, segundo o IBGE aí, em relação à extensão territorial, certo? À terra, ao tamanho aí dessa região. E apresenta alguns aspectos em comum. Como eu falei para vocês, essas regiões, elas sempre vão ter aspectos em comum. E em relação à região sul, nós temos aí a colonização por imigrantes europeus, que é algo que essa região carrega em comum, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina e Paraná. Houve essa colonização por esses imigrantes europeus. A economia que vai ser baseada aí na agropecuária e na indústria, que é algo em comum também entre esses três estados, né? Que compõem aí a região sul do Brasil. E o clima que é subtropical em toda essa região, né? Nos três estados aí brasileiros da região sul. E nós temos a região sudeste. A região sudeste, ela é composta por Minas Gerais, né? Que tem como capital Belo Horizonte. São Paulo, que a capital é São Paulo, tem o mesmo nome. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. E nós temos aí também Espírito Santo, que tem como capital Vitória. Neste caso, a região sudeste, ela é composta por quatro estados brasileiros. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Essa região, além de ser formada aí pelos quatro estados, ela é a mais populosa e desenvolvida. A mais populosa, sudeste. A segunda mais populosa seria qual? A região nordeste. E a terceira mais populosa, região sul, certo? Possui alto índice de criminalidade, infelizmente, de tráfico de drogas, crime organizado. É uma região, por ser uma região muito populosa, a maior, né? Em relação à população, à demografia, né? No caso, ela é a que tem mais gente morando ali, habitando ali, aquela região. Ela também tem um alto índice aí de criminalidade, né? De tráfico de drogas, de crime organizado. É uma região mais perigosa. Vamos dizer assim. Há também nela grandes emissoras de TV e indústrias. E a presença de comunidades carentes e organizadas, que nesse caso são os morros, né? As favelas, a Rocinha, por exemplo, faz parte aí dessa região sudeste. Então, a região sudeste, ela carrega muitas coisas positivas, porém, tem também coisas negativas. É uma região muito desenvolvida economicamente. Tem muitos polos industriais, porém, também é uma região mais violenta. Justamente pela quantidade de pessoas, né? Que habitam ali. Então, a pobreza, a fome, é algo que está muito presente nessa região. Por isso que essa região, ela se torna aí também com alto índice aí de violência. Aqui nós temos o mapa completo. O mapa do Brasil aí completinho. Onde nós temos a região norte, compostos aí por Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins. A região nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Que vai compõe a região nordeste. Aqui de laranja, nós temos a região centro-oeste, com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E a região sudeste aqui, de verde clarinho, né? Verdicana. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E a região sul, aqui de rosa, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, todos esses estados dentro dessas regiões vão compor aí o nosso país, que é o Brasil, certo? Então, o Brasil, ele é dividido em regiões, que são as cinco. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E essas regiões, elas são divididas em estados, certo? E todos esses estados, todas essas regiões juntas vão formar o Brasil. Vamos descobrir agora quem são os aventureiros? A partir de algumas dicas, vocês vão descobrir, tentar aí descobrir de qual região eles são, certo? Vamos aí para o primeiro. Olha. Olá, tudo bem? Meu nome é Jamile. Eu moro em Manaus, na maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Eu vou te ajudar a conhecer a diversidade de fauna, flora e outras coisas mais deste rico bioma. Gente, ela mora em Manaus. Manaus faz parte de qual região brasileira? Em que região está aí Manaus? Seria a região Norte, a região Norte, isso mesmo. Manaus que faz parte de quem? Da? Do Amazonas, né? Então, e o Amazonas faz parte da região Norte. Então, a resposta é região Norte. Jamile, ela faz parte aí da região Norte. Olha só, se liga aí na dica. Meu nome é Ricardo, moro no estado de Goiás. Conheço bem as aventuras do lobo mau contadas na história de Chapeuzinho Vermelho e acho que você também já ouviu falar. Mas quero te contar algumas curiosidades da região onde vivo, o Cerrado. Onde vive um outro lobo, o lobo Guará. Então, se prepare, pois vou contar muita coisa por aqui. Aqui, Ricardo diz que mora no estado de Goiás. Goiás faz parte aí de que região brasileira? Qual é? A região Centro-Oeste. Centro-Oeste, a região de Ricardo. Vamos para o próximo Aventureiro ou Aventureira. Tudo bem? Meu nome é Amanda. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, onde é muito comum a presença de plantas rasteiras e gramíneas, chamada de Pampa. E por falar em Pampa, você sabia que esse nome é de origem indígena e significa região plana? Pampa é um bioma. E, neste caso, é o bioma do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul faz parte de que região brasileira? E aí? Região Sul. Isso mesmo. Região Sul. Então, Amanda mora na região Sul. Olha o próximo Aventureiro. Meu nome é Gabriel. Moro em Mato Grosso do Sul, onde está localizada a maior planície, terreno plano, de inundação do mundo, chamada de Pantanal. Vamos estudar juntos e conhecer esse lindo bioma brasileiro. Mato Grosso do Sul faz parte de que região brasileira? Qual é a região? Seria a região Centro-Oeste. Lembra que a região Centro-Oeste é composta por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Olha o próximo Aventureiro. Tudo legal com você? Eu sou o André. Moro numa extensão de Caatinga, no sertão do Ceará, onde faz sol e calor o ano inteiro. Você já ouviu falar? Será que aí, na sua região, também aparece esse bioma? Isso que vamos juntos descobrir. Ele mora aí no Ceará. Ceará faz parte de que região do Brasil? É a região Nordeste, que é também a nossa região. Olha a próxima aventureira. Eu vivo no Rio de Janeiro e me chamo Mariana. Moro numa área que abriga um lindo bioma, a Mata Atlântica. Onde tem uma vegetação exuberante, cheia de icipós, bromélias. Aqui vivem animais como mico-leão-dourado, onça-pintada, bicho-preguiça e capivara. Meu primo Daniel, que mora em Salvador, me disse que aí também aparece esse bioma. E está ameaçado pela ação humana. Mariana mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro faz parte de que região brasileira? Qual é? É a região Sudeste. Região Sudeste. Região Sudeste. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os estados dessas regiões a partir aí desse vídeo. Vamos ver? O Brasil apresenta 27 capitais e 26 estados mais o Distrito Federal, onde se encontra Brasília, a capital da nação. Eles se distribuem nas cinco regiões do país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada estado possui uma sigla que facilita a leitura de mapas, tabelas e textos. As siglas que representam os estados são formadas por duas letras maiúsculas que não têm espaço, nem ponto ou traço. A região Norte possui sete estados. O primeiro deles é representado pela sigla AC, que é o estado do Acre, cuja capital é Rio Branco. Em seguida temos o estado do Amazonas, representado pela sigla AM, cuja capital é Manaus. Em seguida temos a sigla AP, que representa o estado do Amapá, cuja capital é Macapá. Temos também a sigla PA, que representa o estado do Pará, cuja capital é Belém. Em seguida vemos a sigla RO, que representa o estado de Rondônia, cuja capital é Porto Velho. Em seguida temos a sigla RR, que representa o estado de Rorônia, cuja capital é Boa Vista. E por último temos a sigla TO, que representa o estado do Tocantins, cuja capital é Palmas. A região Nordeste possui nove estados, começando pela sigla AL, que representa o estado do Alagoas, cuja capital é Maceió. Em seguida vemos a sigla BA, representando o estado da Bahia, que tem por capital Salvador. Temos também a sigla CE, que representa o estado do Ceará, com capital Fortaleza. A sigla MA, representa o estado do Maranhão, cuja capital é São Luís. A sigla PB, representa o estado da Paraíba, que tem por capital João Pessoa. A sigla PE, representa o estado de Pernambuco, com capital em Recife. A sigla PI, representa o estado de Piauí, cuja capital é Teresina. Já a sigla RN, representa o estado do Rio Grande do Norte, que tem como capital Natal. E por último, a sigla SE, que representa o estado do Sergipe, que tem por capital Aracaju. A região Centro-Oeste possui quatro unidades federativas, iniciando com a sigla DF, que representa o Distrito Federal, cuja capital é Brasília. Temos também o estado de Goiás, cuja sigla é GO, e tem como capital Goiânia. Já a sigla MS, representa o estado de Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. E por último, temos a sigla MT, que representa o estado do Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá. A região Sudeste, por sua vez, apresenta quatro estados, iniciando pela sigla ES, que representa o estado do Espírito Santo, cuja capital é Vitória. Já a sigla MG, representa o estado de Minas Gerais, que tem por capital Belo Horizonte. Já a sigla RJ, representa o estado do Rio de Janeiro, que tem como capital Rio de Janeiro. E a sigla SP, representa o estado de São Paulo, cuja capital é São Paulo. A região Sul, possui três estados, iniciando com a sigla PR, que representa o estado do Paraná, que tem como capital Curitiba. Em seguida, vemos a sigla RS, que representa o estado do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre. E por último, temos a sigla SC, que representa o estado de Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis. O Nordeste é poesia. Patativa do Assaré. Patativa do Assaré. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra cobertos com fantasia. Para o Sul, deu a riqueza. Para o Planalto, a beleza. Para o Nordeste, a poesia. Como o som de uma seresta, fez tudo com harmonia. Dos pássaros, fez a orquestra. Deu a mata, a sinfonia. Deu ao Sul, o boiadeiro. O Norte, ao aventureiro. Ao Nordeste, a poesia. Ao juiz, se dá a toga. Ao padre, a freguesia. Ao bispo e ao cardeal. Dá-se a eles a prelazia. Tudo nasce ou é criado. Só o poeta é formado pela sua poesia. Doutor, a mãe natureza. Com tanta filosofia, fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o Sul, deu a partura. Para o Centro, a agricultura. Para o Nordeste, a poesia. Ao doutor, deu a ciência. Ao filósofo, a filosofia. O astrônomo estuda os astros. O profeta, profecia. O poeta exalta e canta essa terra boa e santa com sua poesia. Esse mundo foi feito, diz a santa profecia. E a natureza divina fez a sua primazia. O poeta, com certeza, canta sim a natureza, o Nordeste, a poesia. E assim a gente encerra a nossa aula. Pegue lá o seu percurso pedagógico. Realize as atividades enviadas pelo seu professor, com bastante capricho, para que sejam devolvidas as escolas de vocês. Beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.